Tatu esta foi mais uma abordagem de rotina realizada pela Polícia Militar aqui de Umarama e aconteceu no Parque Dom Pedro II. A motocicleta estava com sinais adulterado e por isso foi recolhida até a delegacia da cidade. A equipe em patrulhamento pelo bairro Dom Pedro, no momento que a equipe estava ali no centro do bairro, onde foi visualizada uma motocicleta. Esta que o condutor, ao visualizar a presença da viatura, este que tentou se evadir da visão da equipe, onde pouco tempo depois a equipe visualizou a motocicleta no mesmo bairro, na rua Profeta Eliseu. Onde de imediato foi dado voz de abordagem ao condutor, este que estava ali com o ocupante, e seguindo ali, prosseguindo a abordagem, onde foi realizada busca pessoal aos dois suspeitos, onde nada de lixo foi constatado. Em consulta documental dos dois ali, consultou passagem ali pelo condutor do veículo, onde o mesmo possuía passagem por roubo e passagem por adulteração de sinal automotor de veículo. Como os abordados estavam com a documentação sem restrição, os policiais prosseguiram com a consulta da motocicleta. De imediato, foi constatado que a placa não condizia com as características da moto e a numeração do chassi era diferente à numeração do motor. Com estas divergências, a moto e seu condutor foi encaminhado para a delegacia. Prosseguindo ali a consulta, consulta a sua motocicleta, de momento ali já constou que o emplacamento da motocicleta, a mesma seria de uma motocicleta da cor preta, já dando ali a primeira divergência. Prosseguindo ali a checagem, consultou também que o motor da motocicleta do mesmo ali, seria de outra motocicleta, motocicleta ali do estado de São Paulo. Já no chassi da motocicleta, consultou que a mesma seria de sua propriedade mesmo, mas com um emplacamento ali diferente. Diante do fato, a equipe deu voz de prisão ali pelo crime de adulteração e encaminhou mesmo aí a sete meses de EP juntamente com a motocicleta, a fim ali de procedimentos de polícia judiciária. Agora ele estava com o colete aí de mototáxi, fazia esse trabalho aí talvez até para tentar ludibriar a fiscalização, né? Sim, o mesmo ali, portando ali um colete, relatou que trabalhava ali de mototáxi, sim, dificultando ali a suspeição ali de alguma equipe perceber ali essa divergência aí que estava na sua moto.